Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a fada voltou trazendo para vocês uma simpatia porreta batata para o homem brochar com outras, ou seja, ele vai brochar com outras e funcionar somente com você, tá? Essa simpatia que eu vou passar para vocês, não se preocupe, ele não vai brochar com você, somente com as outras, tá? Então você que desconfia do seu marido, que ele tem amante, que ele sai com outra, pode fazer essa simpatia que você vai ter ótimos resultados e você vai sentir logo que ela está funcionando. Já peço para se inscrever no meu canal, deixar o like e também participar do meu grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. É só clicar que você já vai cair direto no meu WhatsApp. Vamos lá, para essa simpatia você vai precisar de uma caneta azul e de uma cueca utilizada pelo seu marido, tá? E você vai escrever na cueca o seu nome todo com a sua data de nascimento. Depois que você escreveu o seu nome todo, nome, sobrenome, data de nascimento, você vai pegar a cueca e você vai dobrar ela, tá? Deixa ela bem dobradinha, já vai pensando nele, broxando com o outro e tendo óleo somente para você e você vai enterrar no seu jardim, tá? Tem que ser enterrado num jardim privativo, tá? Ou no seu quintal mesmo, tá? Você deixa lá, enterra num vaso com plantas, tá? Faz um buraco bem fundo e enterra essa cueca. Depois que tapar o buraco, a cueca já está lá dentro, você vai fazer a seguinte oração. Anjo da guarda do fulano de tal, por favor, lhe peço que interceda a meu favor. Faça com que o fulano de tal não funcione com qualquer mulher que não seja eu. Está feito, está feito, está feito. Depois que você fez essa oração, você vai agachar e você vai urinar, fazer xixi em cima desse buraco. Isso mesmo. Muito forte, né, gente? Depois que você fez o xixi, dá as costas e vai embora, tá? Ó, essa simpatia funciona muito bem e eu tenho certeza que você terá ótimos resultados.